Ele fala da Bíblia, sai o poder de Deus. Quantos estão comigo? Sai o poder de Deus. Então, olha como é profundo. Esse poder de Deus da criação está dentro de você. Como? Olha Deus. Haja luz e... Haja luz e... Não é doerdeira mesmo. Hã? Haja terra e... Você tem noção? O que é o planeta Terra? Haja água e... Olha o poder da palavra da criação. Quantos estão querendo? Deus liberava e acontecia. Aleluia. Agora, olha o mistério. Diga comigo, mistério. Olha Deus trabalhar. Uma das partes, Ele queria as coisas espirituais. Anjos, serafins, querobins, arcângelos. Espírito Santo, aquele tempo o negócio era bom, não tinha Satanás ainda. Aleluia, também não tinha o gremio. Essas coisas vão abrir. É algo que eu vi sinto mais fazer nada.